No Pará, os alunos que dependem de barco para ir à escola ficam sem estudar. A embarcação estava sendo usada para uma festa. Música, dança, cerveja, uma farra. Este é um dos barcos do município de Tomé-Açu, usados para o transporte de estudantes na região amazônica. Mas a embarcação não está indo em direção à escola. Um empresário reuniu um grupo de amigos no último fim de semana e utilizou o barco da prefeitura para passear. O empresário é Benedito Carvalho da Cruz. Ele diz que é dono de cartório em Tomé-Açu e conta que usou o barco dos estudantes porque o dele teria quebrado enquanto navegava com os amigos. Claro que eu estou arrependido. Se eu soubesse que havia toda essa polêmica, não teria ocupado o barco da prefeitura. O empresário não revelou quem o autorizou a usar o barco do município. Quando foi flagrado na embarcação, ele fez um gesto de ameaça contra o cinegrafista amador. A prefeitura de Tomé-Açu confirmou que nos fins de semana o barco é cedido para moradores do município, desde que a atividade esteja relacionada à educação. A tripulação disse que foi o secretário de educação que autorizou o passeio dos empresários. Foi autorizado pelo Neto. Neto é o apelido do secretário, que nega. É claro que não, né? As autorizações que nós damos é para que seja utilizado dentro do âmbito da educação. Nesta escola, os alunos reprovaram o uso do barco pelos empresários e disseram que na sexta-feira à noite, a embarcação não recolheu os estudantes nas comunidades. Não tivemos aula sexta-feira porque não teve barco. Eu achei uma coisa assim errada, né? Porque o barco é para servir a comunidade, a escola.